Nos últimos dois anos, 84% dos municípios brasileiros fizeram algum tipo de ação na área habitacional, que vão desde reforma até construção de residências. A maior parte das moradias foi construída em parceria com o governo federal. É o que mostra uma pesquisa do IBGE, divulgada esta semana. As nuvens que indicam chuva são sempre um motivo de preocupação para quem mora nessa área de risco em Valparaíso. Carlúcio se mudou daqui a dois anos. Eu morava num barraco de madeirite, onde quando chovia a água invadia a casa da gente. Então nem só a minha, quanto os vizinhos também. Na área que fica na encosta de um morro, cerca de 50 barracos ainda tem moradores. Carlúcio e outras 300 famílias já foram transferidos para um bairro também em Valparaíso, construído pela prefeitura em parceria com o governo federal. Este conjunto de casas populares é um dos projetos que colocam a cidade goiana de Valparaíso, a 40 quilômetros de Brasília, entre os municípios brasileiros que têm programas e ações na área de habitação. Um grupo que vem crescendo ano a ano. De acordo com a Pesquisa de Informações Municipais de 2011, 4.710 cidades, o que representa 8 de cada 10 municípios brasileiros, executaram nos últimos dois anos algum tipo de ação na área habitacional. A maior parte em parceria com o governo federal, por meio de programas como o PAC e Minha Casa Minha Vida. Sem isso seria impossível, porque a arrecadação do município é pequena, nós somos um município territorialmente pequeno, né? Teve que desapropriar e sem isso era impossível. Para os moradores do novo bairro de Valparaíso, onde tem asfalto, água encanada, luz, coleta de esgoto e onde as casas não sofrem com as enchentes, o novo endereço trouxe muitas mudanças. Melhorou muito, a gente não tem mais aquele risco que a gente passava lá, aquele constrangimento de tirar esgoto dentro de casa, lama. Não, agora melhorou bastante, igual tem o espaço dos meus filhos, não tem mais aquele perigo, a casa é bem feita mesmo.